Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso da Câmara Municipal de Cabedelo para o cargo de técnico legislativo. Fica comigo até o final, vou te passar dicas, informações e a cola da prova. E mais, dicas matadoras da banca CPCOM. Então, chega a mais conteúdo aqui de qualidade. Olha só, as inscrições vão estar avaliando até o dia 24 de setembro de 2020. Se você ainda não fez inscrição, vá lá até o site do CPCOM, o EPB, que é a organizadora do concurso, garanta já a sua participação para fazer as provas. Então, para técnico legislativo, vagas para ampla concorrência, 5 vagas. Vagas para pessoas com deficiência, 1 vaga. Requisito mínimos exigidos, ensino médio completo ou técnico equivalente. Jornada de trabalho, 40 horas semanais. Vencimentos, 3.153 reais e 15 centavos. Sem dúvida, um vencimento desse aqui é para ninguém botar defeito. Ué, Rodrigo, como assim? Vou te falar uma coisa. Você vai conseguir na iniciativa privada, está tirando um valor desse, pouco mais de 3 mil por mês, sem experiência? Me diz, sem experiência? Ah, Rodrigo, sem experiência, pode ser. Você vai conseguir, mas é pressão o tempo todo. Vai te pedir um monte de qualificações. Inglês fluente, curso tal. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Você consegue, sem contar que não é nada garantido. Aqui, que não, você vai estar tirando aí mais de 3 mil. Começo de carreira, regime estatutário. Não vai precisar mais mandar currículo para lá, para cá. Você não vai precisar mais disso. Vai estar aí, após um tempo, adquirindo a sua estabilidade no serviço público. Vai poder estudar para outros concursos com mais tranquilidade, para você ganhar mais. Porque é assim que funcionam as coisas. Não é focar no problema. Ah, vou fazer não. Vai ter muita gente. Está pensando demais nas pessoas. Pense um pouco mais em você e vamos estudar, vamos para cima. Que dá para você passar nesse concurso. São aí, ó. Total de 6 vagas. 6 vagas. Né? Contando aí com a... Vaga aí para o pessoal da... Tirando aí a vaga, né? O pessoal com deficiência. Vagas para a ampla. Vaga para o pessoal de deficiência é uma vaga. Então, vamos com tudo. Vamos com tudo. Então, a taxa de inscrição é no valor de R$ 85,00. Então, o que você vai ter que estudar? Português. Informática. E conhecimentos específicos. É só isso que você vai estudar. As provas estão previstas para serem aplicadas. Primeiro de novembro de 2020. Dá tempo de você estudar e se preparar. Estou aqui com o edital aberto, né? Na parte de conteúdo programático. Você tem que fazer isso. Tem que fazer a leitura do edital. Você tem que conhecer tudo sobre o concurso. Não adianta. Ah, eu quero fazer a prova. Mas vou estudar de qualquer maneira. Vou estudar o que bem... O que vier na minha cabeça. Não é assim que funcionam as coisas. Você tem que pegar o que está no edital. Estou vendo aqui, ó. Língua portuguesa. Informática e conhecimentos específicos. Então, ó. De língua portuguesa. Você vai ter que estudar o conceito de conotação, denotação, pontuação. Parte de concordância verbal. Estou vendo aqui, ó. Colocação pronominal. Regência. Isso despenca em prova. As bancas vão adorando cobrar esses assuntos. Então, você tem que estudar e ir com tudo. Outra coisa aqui que é relevante. Pronomes, advérbio, verbo, preposições, conjunções. Estou vendo aqui, ó. Análise de texto, verbais e não verbais. Aqui está, ó. Sobre o aspecto tipológico. Tem que estudar tipologia textual. E gênero textual também. Que aqui está assim, ó. Do gênero e das marcas linguísticas. Interpretação. Você tem que estudar sinonímia, antonímia. Tem que estudar também. Estou vendo aqui outra coisa aqui, ó. Coordenação e subordinação. Você vai estudar as conjunções. Que eu acabei de falar agora. Coordenada e subordinada. Tem que estudar esses assuntos. Também cai em prova. Ó. O que você aprender aqui, estudando para esse edital, você vai aplicar para outros concursos. Então, você não perde nada. Outra coisa. A banca CPcom é uma banca muito boa. É excelente. Sabe por quê? Ela libera os caras de prova. Banca sem mistério. Banca sem mistério. É tudo lá. As provas desse ano lá. Aí você pega as provas de nível médio, claro. Devora as provas. Pode devorar. Pode baixar todas as provas. Resolva todas as questões de português. Todas as questões de informática. Todas. Todas. De nível médio. Pode resolver. Que você... Você vai... Você vai ver como que a banca se comunica. Você vai aprender muita coisa legal estudando pela banca. Posso fazer de outras bancas também, Rodrigo? Pode. Pode fazer de outras bancas também. Mas foque na banca CPcom. Ela tá lá. Ela deixou lá a cola da prova. Tá aqui, ó. Eu me comunico assim com vocês quando eu faço prova. É assim que ela quer dizer. Tá ali. Ao contrário de muitas bancas. Tem bancas aí que não liberam o caralho de prova. Aí o candidato, a candidata fica... Como é que eu vou estudar a banca? Como é que eu vou conhecer a banca? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Então, quando eu faço um concurso e vejo que a banca libera o caralho de prova, eu considero a banca excelente. Considero excelente. Tem bancas que liberam o caralho de prova, mas só para os candidatos que fizeram a prova. Aí senta com o login e dizia aí. Essa banca aqui não. Você consegue baixar as provas da banca CPcom. Lá no PC Concurso também você consegue baixar as provas da banca CPcom. Bom? E no Q Concurso também. Parte de informática, ó. Conselho de hardware, software, rede de computadores, segurança da informação, sistemas operacionais, software aplicativo. Isso aí despega em prova. Tem que estudar e pegar questões. Pega suas canetas de coisas diferentes. Tá aqui, ó. Pega seu fichário aí se você tiver. Eu adoro usar fichário, mas pode pegar caderno também. E faça seu resumo. Escreva com as mãos. Faça, né, aí a sua revisão diária. E faça questões, questões e cereja no bolo. Se hoje eu sou aprovado em concurso público, o primeiro colocado até é porque eu aplico essas técnicas que funcionam e vale muito a pena você estar fazendo aí durante os estudos. Tá bom? Parte aqui de técnico legislativo, que é conhecimento específico. Atenção, hein. Manual de Redação da Presidência da República. Aqui tá a terceira edição. Revisada, atualizada e ampliada. Você consegue baixar lá no site do Planalto. Tem que pegar essa edição. Tá aqui, ó. Terceira edição, revista atualizada e ampliada. Não invente moda. Pega exatamente o que tá aqui no edital. Aí aqui, ó. Isso tudo você encontra lá. Isso tudo você encontra lá no Manual de Redação. Então, a banca já deu a cola. Aspectos gerais. A redação oficial. Tá aqui, ó. As páginas 16 a 21. As comunicações oficiais. Pronome de tratamento. Aí deu as páginas. Padrão ofício. Aí tem aqui, ó. Tipos de documento. Exposição de motivo. Mensagens. Né? Aí tá aqui, ó. A página 37, 48. Né? Tá tudo aí. Então, você analisa aí o material. Ah, tá. Elementos da ortografia e gramática. Ortografia oficial. Escrita das palavras. Concordância e regência verbal e nominal. Uso da crase. Né? Isso. Você tem que saber. Isso cai em prova. Cai em prova. Né? Então, analise aí a parte do conhecimento específico. Relações interpessoais de trabalho, equipe, outras atividades. Levantamento da necessidade. Solicitação de compra, conferência, distribuição. Esses assuntos aqui, aí você, né? Pode estar até utilizando o Google pra consulta. Né? Baixa questões também pra você ver como é que é a aplicação. Né? Escreva no seu caderno ou no fichário. Né? E é isso. Até a prova você vai ficar aí com a preparação de qualidade. Pra encarar as questões e passar. Não fica inventando problemas, né? Que acontece muito. Ah, não vou fazer, né? Pra mim. É pra você sim. Que oportunidade de ouro. Faz. Tá bom? Parte de informática aqui, ó. Parte de... É... A parte de cópia de segurança, backup. Pega o conceito de backup incremental, diferencial. Né? Pega esses conceitos. Veja as questões também. Os tipos de navegadores web e computação em nuvem. São... São muito relevantes esses assuntos. Tá legal? Então é isso. Eu espero ter te ajudado. Bons estudos. Boa prova. Acesse sempre pro site da banca. Porque o cronograma, né? Pode ser alterado. Então você tem que se manter atualizado ou atualizada. Fica por dentro de tudo. Tá legal? E pra técnico legislativo, se você quiser, deixe aí uma postila didática de qualidade. Cobre todo o conteúdo problemático. Liberada para download. Não sei até quando vai ficar. Então aproveite logo. Porque ela contém tudo que você precisa pra passar nesse concurso. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Espero que você tenha cuidado. Tchau. Tchau. Tchau.